Foi um acerto no bilhete premiado, porque um touro, se achar um touro com as qualidades do backup, você tem que ter um pouco de sorte também, não é só o olho na hora que vai conseguir isso. E o backup acabou sendo o grande estouro de venda de sêmenelore no Brasil e, por consequência, no mundo. E a qualidade da produção, fantástica em todas as características. Não é à toa que hoje ele não é mais só um grande pai, mas é um grande avô. Nas fazendas grandes que usaram ele em quantidade, você vê as fêmeas dele ficam no rebanho, muito férteis. Então ele não só produz bezerros e touros muito bons, mas deixa as fêmeas de reposição muito boas na fazenda também. A gente é muito feliz com o backup como proprietário, como sócio da lagoa e também como usuário do backup. Muito feliz usando ele desde o começo.